Música Qual é a melhor? Essa ou R1? Essa? Bom galera, tá bom com o de SMRR da BMW Moto que tem 199 cavalos, 204 quilos, pouco mais de 1 quilo por cavalo Moto que tem 11,3 quilos de torque, 4 cilindros em mim o motor E é concorrente direto das outras motos que a gente já veio dirigindo Top demais galera, vamos lá, vamos ver como que é a ciclística dela A gente andou nas outras motos, já deu pra sentir um pouco como é que é a ciclística daquelas Vamos ver a SMRR, eu já tive o prazer de andar na SMRR Mas não tive o prazer de mostrar pra vocês, né? Então vamos lá Vamos embora, vamos ver como é que é O bagulho da moto É, a moto você vê que a troca dela do quickshifter é bem lisa A moto é bem forte, freia bem também Quickshift também pra descer A moto bem leve mesmo galera Muito boa a motinha também É engraçado que essas motos não parecem ser pesadas Não parecem ter 199 quilos, né? Aí você já vem com ela na ciclística pra ter que dar uma testadinha A moto é bem na mão, bem na mão galera Vê que olha Muito forte a moto Muito boa Ela tá limitada Você viu que ela cortou A 8 mil giros É justamente pra algumas pessoas não abusarem aí na cavalaria, né? Eu não vou conseguir Mexer aqui Infelizmente você não consegue sentir total a moto Mas ela é bem tranquila de curva também, ó Uma moto bem fácil de trabalhar na curva galera Bem legal mesmo Tá vendo, ó Moto bem na mão Bem leve O motor tá bem lisinho Bem tranquilo, ó Você segue tranquilamente fazendo a curva com a velocidade que você tá Em segunda marcha Você põe uma primeirinha Dá uma seguradinha pra ver qual é que é de primeira Dá uma abridinha na curva pra sentir Troquinha de marcha na curva É, a moto é bem gostosa galera Realmente a BMW também tá de parabéns Muito gostosa a moto Top é a moto Gostei também da moto, hein galera Já entra aqui, ó Tá Tiradinha de mão Tirou a mão Saco Top a moto, galera Top também a motinha Da BMW Show de bola Ciclística Muito boa também É uma moto bem leve Que da hora Que legal Tá vendo, o mototeste Proporciona isso a gente Dá pra gente sentir um pouquinho mais na curva Coisa que você não conseguiria fazer na rua, por exemplo Se você conseguisse esse test drive na rua Então eu acho que o mototeste aí tá de parabéns Mais uma vez A gente elogiando esse evento Que é muito bacana Carol, muito obrigado aí Por proporcionar isso a nós E é isso aí galera Quem que poderia fazer isso aqui na rua Olha que top Muito bacana a motinha, galera Felizmente Ela tá regulada aí pra cortar o 8 mil giro E não dá pra gente Sentir tanto na moto Apesar que tá o suficiente Pra gente ver que a moto é muito bacana É muito boa Muito na mão Leve Forte Isso aí, ó Terceirinha Cortou, bateu Cortou Cortou de novo Cortou de novo A minha é buscando já Tá aí, galera Top Mas é uma ajuda de ação Mas deu pra sentir muito Galera Deu pra sentir muito mesmo Muito top a motinha Gostei Pega a ondulaçãozinha Você não sente, cara Engraçado que tem uma ondulaçãozinha Nessa curva aqui da Pirelli E ela filtra legal Não te dá aquela sensação de instabilidade Pelo fato de tá vibrando, né Muito legal isso Legal mesmo Ai, já daria pra ir Top a moto, galera Parabéns Show de bola Mais uma aí pro Currículo de T-Motors Top, galera Top, galera